Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Batman Animes 7 animes que o protagonista overpower é chamado de fracassado É isso aí galera, vamos ver então esse vídeo aqui, eu nunca assisti um vídeo aqui no canal desse canal Batman Animes Eu tava procurando alguns vídeos desses assim falando sobre personagens e animes e tudo mais pra trazer pra vocês E achei esse daqui, achei interessante, talvez a promessa aqui do vídeo de overpower sendo chamado de fracassado É interessante, vamos ver como é o estilo de vídeo que ele grava, o canal dele já não é um canal pequeno, já é um canal grande Então deve ter uma qualidade boa pra esse tipo de conteúdo, então vamos assistir esse vídeo aqui galera Se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo E aí galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bens, porque hoje cara, hoje eu vou falar sobre aquele cara que é forte Aquele cara que é bravo, aquele cara overpower, que vive sendo subestimado Sempre tem aquele anime onde o protagonista basicamente é o deus de tudo, o cara tem poder ilimitado, pode fazer tudo que ele quiser E a galera fica subestimando ele, falando não, eu sou mais forte que você E fica gritando na frente do cara que é mais forte que ele Altas coisas assim, bem retardadas, coisa de anime mesmo, sabe? O personagem super forte ser chamado de fraco por um cara que é fraco, mano É algo que dá mais raiva na humanidade Ah, por um cara que é fraco? Aí você tá carregando a partida, aí chega o cara que tá afundando e começa a falar que você é ruim Ah, tá louco É uma das coisas que mais me dá raiva quando eu tô jogando Então imagina quando você forte pra caramba, aí você tá fazendo essa parada lá loucona E do nada chega um cara querendo te subestimar, falando que você não é tudo aquilo que você é Nossa, mano, nossa, mano Ah, mas aí é subestimando, não pessoas que, tipo, conseguiram subjulgar ele diretamente Graças a Deus eu sou fraco E quando me chamam de fraco eu falo Pô, verdade, eu sou fraco mesmo Mas deixa eu ver onde é que não vai rolar isso Os caras são bravos pra caramba Então, cara, se você curte esse vídeo, faça o meu favor de deixar o seu like Se tiver anime útil aí pra você pegar e assistir Se inscreve aí no canal pra você continuar assistindo mais vídeos como esse Lembrando que nesse vídeo não vai acontecer somente aqueles animes Onde os caras têm poder gigante, tá ligado? Eu posso muito bem colocar um anime Onde o cara tem um talento muito especial Em um esporte chamado vôlei, sabe? Um moleque pode ser um talento especial A galera pode humilhar ele por ele ser baixinho Mas mesmo assim, nada impede dele pular alto pra caramba E ser o melhor assaltador do anime Entendeu? Provavelmente não Então tu vai ter que assistir esse vídeo pra poder entender Já é? Nosso primeiro anime aí, cara Segue a vida do Batman dos animes O cara é tipo o Bruce Wayne no anime Já começa que o cara é rico Só usa roupa preta E quando eu digo que ele é rico Eu tô falando que ele tem... Outra acionária dele, duvidei, massa Toda vez que ele vai fazer essa parada lá Ele fala para a inteligência artificial que ele tem Cobrir todos os danos que ele causou Em dobro, mano Esse protagonista se torna um policial Investigativo no início do anime Ele entra numa divisão de policiais bem bosta Mas ele entrou ali porque ele quer ter mais liberdade Ele é aquele policial que ao invés de torturar o cara Que ao invés de conversar com o cara Tentar abalar ele emocionalmente Ele vai lá e oferece dinheiro pro cara Que ele tá querendo uma informação O outro protagonista é um policial Que tem um cabelo branco O cara não tem nem 30 anos de idade Mas já tem cabelo branco E ele era um policial de razão Porém, depois de um certo caso Em que ele teve que atirar em alguém E acabou matando essa pessoa Ele não consegue mais segurar uma arma direito na mão E ele acabou saindo da primeira divisão E acabou indo pra segunda divisão Na segunda divisão, o que a galera faz? Fica procurando cachorro na rua No início, vocês vão ver que o protagonista Que só usa roupa preta é brabo O cara tem grana ilimitada O cara não tem pena de gastar a grana dele O cara tem inteligência artificial O cara tem carro super potente O cara tem os drones mais bolados Tem a melhor tecnologia que existe O cara é realmente overpower, mano O poder do dinheiro é um poder delicioso E esse anime vale a pena pra caramba Se assistiu Realmente, realmente O foco desse anime aqui é mistério As investigações e pá A comédia envolvendo os policiais O jeito que ele fala bacana O nosso segundo anime, cara É meio histórico Sério Esse anime aqui vocês vão ver Uma menina sendo rodeada Por vários homens bonitões Mas Batman, cadê o cara overpower Que vive sendo subestimado nesse anime Então, cara, se liga Esse anime aqui tem o objetivo De mostrar o tal do Shinsengumi lá do Japão Ah, então a promessa do vídeo Não é diretamente mostrar O momento em que o protagonista Foi chamada de fracassada E sim, mostrar os animes onde eles vivem E como forma de indicar o anime Pra gente assistir O jeito que ele explica é muito bom O jeito sim Durante o anime inteiro Vocês vão ver esses caras do Shinsengumi Indo atrás de matar os seus inimigos Pra poder ganhar mais glória E ser mais reconhecido E bom, como tem anime Tem muita história Tem várias coisas envolvendo o Shinsengumi Tudo que é canto que você vê Você sabe que os caras atingiram o ciúme Que eles queriam Shinsengumi Uma parada japonesa Cheio de samurai brabo Que eram subestimados por todos Mas eles eram brabo Bom, pelo menos aqui nesse anime Mas Batman Quem é a menininha que você falou? Bom, galera Nesse anime contei uma menina Essa menina foi procurar o seu papai, né? Daí ela acabou sendo pega pelo Shinsengumi Acabou virando refém dos caras E vai ficar lá, ó Durante o anime inteiro Ela vai ficar sob o domínio dos caras O cara vai fazer alguma coisa errada Com ela, Batman? Não, não vão Ela vai ficar desejando algum deles, Batman Não, ela não vai É tudo muito puro aqui, galera Não tem nada de errado Só suas mentes que são Aham O nosso terceiro anime segue a vida Daquele protagonista brabo, cara O cara não tem limite O poder do cara é tão ilimitado Que ele teve que elevar Toda essa energia pro espaço E aí, animes bem diferentes, mano O cara tem uma cultura de animes muito grande aí Um pequeno pedaço de bosta Ele acabou exorcizando O capitão mais brabo Eu não ouvi falar de nenhum deles até agora Eu não ouvi falar de nenhum deles até agora O seu poder E não acabar destruindo todo o universo Com um simples espirro Ele e o seu pai Conseguiram desenvolver algumas paradas Para selar o seu incrível poder Atualmente ele tá com o poder selado Mas mesmo estando com o poder selado Ele quer ir pra uma escola Pra ver se ele consegue dominar isso Chegando nessa escola A galera fica achando Que ele tem um poder de zero Mas o cara é brabo pra caramba Tanto que todo mundo vai dar o soquinho lá Pra poder testar o bichinho com o poder E quando ele dá o soquinho Ele acaba destruindo tudo, mano O cara é brabo demais E a galera fica subestimando ele E a todo momento Ele tá tentando esconder seu poder Ele desmaia propositalmente Pra não ter que ver o seu poder É um anime muito engraçado Divertido Que vale a pena pra caramba Interessante, interessante O nosso quarto anime aí é o Baki, cara Baki, ó O primeiro que eu conheço Sendo que o único cara Que pode peitar ele De verdade é o pai dele Pra quem ainda não assistiu o Baki, mano É basicamente um anime Onde os caras caem na porrada O protagonista caem na porrada Com todo mundo Com o simples e único objetivo De ficar mais forte Pra poder deitar o seu pai na porrada É massa, massa Nossa, mano, muito bom Vocês vão ver que ele também tá sendo afetimado Tá cheio de Zé droguinha Querendo bater nele E ele fica assustando os caras Depois disso vai aparecer Um montão de presidiário Querendo brigar com ele Ele vai apanhar pros caras inicialmente Só pra poder dar uma esperança pros caras Mas depois ele vai sair espancando todo mundo Um anime muito bravo Você tem que assistir, mano Se você quer ver porradaria brava aqui, ó Só tapando a qualidade Fá que aí, anime perfeito pra você assistir O nosso quinto anime aí Segue a vida de um protagonista Que vai participar de um campeonato Tô assistindo aí no canal agora aí Basicamente é um campeonato Pra ver quem é o deus do ensino médio Sendo que esse campeonato É só pra ver quem tem poder E quem não tem De início é esse protagonista É subestimado por todo mundo Por ele parecer ser meio retardado E por ele ter o marco Os olhos deles, mano Quando vê que o cara tem um risco No meio dos olhos deles Já dá pra ver que ele é fraco, né? Você vai subestimar o cara por causa disso Não, risco no olhinho do cara Significa que ele é bravo Você tem que respeitar Até mesmo quando ele tá perdendo Ele vai lá e ganha Quando você mesmo subestima ele Ele vai lá e tira o poder Daquele lugarzinho especial Na verdade, todo mundo subestima Todo mundo nesse anime Todo vilão ele subestima todos Eu tô assistindo agora aqui no canal Tipo, todo vilão que aparece Ele subestima Todo adversário dele como se fosse nada Não só ele que é protagonista Mas eu falei Nossa, tá bem animado Tá bonito, né? Nota 10 Enfim, tendo animação bonita Porradaria de qualidade Tapão na cara Eu assisto o anime até o fim Já é? E eu também recomendo pra vocês assistirem O nosso sexto anime Aquele que ele falou Aquele que ele falou Aquele cara que é baixinho Que todo mundo fala Ah lá, tadinho Não, ninguém sabe Que ele vai participar desse esporte Que só gente alta pode participar Daí o moleque vai lá Usa o pé dele pra dar um pulo gigantesco E fala, olha só Eu sei pular E vocês vão ter que me respeitar É basicamente isso Que o protagonista desse anime faz Bom, no início desse anime Vocês vão ver Que esse protagonista participava De um clube de voleibol Recheado de caras fracassados Eles acabaram tomando Um estompe Na primeira partida deles E o protagonista Fica muito triste com esse estompe, mano O time dele era tão ruim, mano Que ele não conseguiu nem mostrar O que ele sabia fazer Depois que ele toma Esse estompe raivoso dos caras Ele fica treinando, treinando, treinando Treinando Aí ele acaba indo Para uma nova escola, tá ligado Chegando nessa nova escola Ele vai ter a oportunidade De jogar com os caras bravos E é junto desses caras bravos Que ele vai poder mostrar Que ele é um cara bravo de verdade Ninguém mais vai subestimar esse cara Depois que ele mostrar Que ele é bravo, mano Esse é o que eu quero fazer Hacto Eu não assisti ainda Mas anime de esporte é muito bom O furo Nesse anime aqui Vocês vão ver uma menininha Começando a jogar um jogo Ela não fica presa dentro do jogo Ela não vai para um outro mundo Ela simplesmente entra no jogo E começa a jogar Porém essa menina é meio retardada Daí fica lá Para ver todos os pontos de habilidade dela Nesse RPG que ela for jogar Ela coloca tudo em defesa Tudo em defesa Tudo em vitalidade Tudo no escudinho dela Ela só não queria morrer E é exatamente isso que acontece Ela acaba criando um campeão Completamente quebrado Que ninguém consegue derrotar Sem contar que ela adquire Uma skill completamente quebrada Que ninguém entende nada Porque a galera Quando vai jogar RPG Mas como ela consegue matar alguém Não tendo nada de ataque E se ela tem sua defesa Que ninguém vai ficar falando Nerfa essa menina Não dá não Não dá não Não morre Como que vai derrotar A menina colocou tudo em defesa Mas consegue me matar Com um hit Como isso? Pois é É a menina do escudo quebrado Essa menina fica overpower Tanto que ela participa De um Battle Royale Lá fica colocada em terceiro lugar De tanta gente Os administradores do jogo Começam até a nerfar Um pouco das habilidades Mas ela ainda fica forte Pra caramba Tá em um anime Onde eu subestimei a mina Mas ela mostrou pra mim Que ela sabe sim Criar uma personagem quebrada Até baixar RPG aqui Coloquei tudo na defesa Sabe? Mas deu bom não Claro que não Só em anime Na vida real não existe isso É lógico Por isso que eu achei estranho Mano Se você não curtiu Tudo bem Deixa o like também E se você achou Que esse vídeo é interessante Pra você E você quer ver mais vídeos Assim cara Se inscreve Já é Eu posto vídeo aqui De dois ou de três Em três dias E é isso galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Então um grande beijo Para todos Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo até aqui Tchau E até o próximo vídeo Que vai estar saindo Em breve Como eu já disse De dois a três dias Sem falta Se faltar É porque eu morri Bom galera Vamos comentar assim Olha Faz tempo que eu não assisti Um canal novo Que falasse sobre animes Tirando aí Cronosfera Bonka Pop Os mais conhecidos Esse daqui Me lembrou bastante O estilo do player solo Que não aparece diretamente O cara que fala No canal É só a voz dele E tem muito canal Na verdade Que é assim E geralmente Esses canais Na verdade São os maiores Acho que antigamente Talvez tinha um costume Aí Talvez pela vergonha Das pessoas Mostrar o rosto Os canais Que mais apareciam Desse estilo Eram De pessoas Que não mostraram Seu rosto A sua voz E alguns nem a voz Depois começaram A mostrar a voz E é o que aconteceu Provavelmente Aqui nesse Do Batman Animes Porque o cara Se não me engano Tem um milhão E trezentos mil Já inscritos É uma quantidade Muito alta Muito maior Do que A maioria dos canais Que eu faço React no canal De canais Que os caras Estão ali presencialmente Falando sobre o anime O conteúdo dele Muito bem colocado Gostei muito bem Do jeito que ele explica Bem engraçado Ao mesmo tempo O explicativo É muito bom mesmo Gostei bastante E sabe Estou com muita vontade De assistir outros vídeos dele Para dizer real Para vocês Acho que vou trazer Outros vídeos dele Com certeza Se vocês tiverem algum Que vocês já tenham assistido dele Espero que vocês conheçam O canal dele Se vocês não conhecem Vão conhecer agora Que vale muito a pena Gostei bastante Do conteúdo dele E se vocês tiverem algum vídeo Que vocês queiram me indicar dele Pode deixar aí nos comentários Que eu vou tentar trazer aqui Para vocês Tem que ser um bacana Coloquem um bacana Que vocês tenham assistido Ele conseguiu pegar também Uma quantidade boa De variedade De animes Que eu não conhecia Acho que eu conhecia Uns dois ou três animes Desses set Que ele colocou aqui É uma variedade interessante Na verdade a maioria Nunca nem tinha escutado falar E é interessante conhecer Achei bem legal Esse último aí Que ela botou tudo Em poder de defesa Só não faz muito sentido Ela matar com o Hit Ser o poder de defesa Sabe O máximo Serviria como um escudo Para a equipe Tá ligado Para uma equipe poderosa Quem sabe Seria interessante Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou